O que me preocupa não é o grito dos maus, mas são os bons que ficam em silêncio Porque sempre acaba se tornando um caos, quando sai protestar de vermelho E nesse jogo o povo pobre sempre é a vítima, nesse jogo tramado, apelidado de vítima Enquanto uns comemoravam, uns estavam de luto, e a camisa vermelha era motivo de insultos Havia uma divisão de ideologia, guerra fria, era sombria, se anuncia E a utopia de melhoria da minoria, destruída mais ainda junto com a democracia Atos planejados, confiados a favor de safados, aliados de um partido opressor Pulhos fechados, contra batedores de panelas, movimento não gerado pelas favelas Manifestações de formas equivocadas, são manipulações, remédios delineadas Efeito dominó em meio a capaça, dividir pra conquistar a rotina de fumaça E a luta vai além da esquerda, é a humanidade, queremos democracia e que essa venha com a verdade Vou dar os dados a vencer, se me jamais, jamais, jamais temer Vou dar os dados a vencer, se me jamais, jamais, jamais temer Até parece treta de torcida organizada, se não veste a peita da CBF, vira casaca Reaça, o que a mídia fala, cata, na massa, uma cortina de fumaça Baira, para que tá feio, cidadão de bem, piões num tabuleiro, só defende o rei Mas quem vai pagar o pato, não tem cavear no prato E se protestar de fato, vão levar por desagato Principalmente se gritar fora temer, constantemente sem parar fora temer A tropa de choque não deixa de choque, quem discorda do choque, da doibode do toque Pois quem escutou história, sabe que a história cobra Não importa se a direita logra ou a esquerda é torta Ô foda, é quando a massa se acomoda, e a própria coloca a corda no pescoço A corda, quando é massa de manobra, e a horda comemora a vitória do jogo No topo a elite se esconde em arranha-céus E os tolos se dividem, é a dor de babá Ô da luta, a doça vencer Temer jamais, jamais, jamais temer Ô da luta, a doça vencer Temer jamais, jamais, jamais temer Não pretendo nada de nada Nem flores, louvores, triunfos, nada de nada Somente um protesto, uma brecha no muro E fazer ecoar Com voz suda que seja E sem outro valor O que se esconde no peito, no fundo da alma De milhões de sufocados Algo por onde eu possa filtrar o pensamento A ideia que puseram no cárcere A passagem subiu, o leite acabou A criança morreu, a carne sumiu O IPM prendeu, o DOPS torturou O deputado cedeu, a linha dura vedou A censura proibiu, o governo entregou O desemprego cresceu, a carestia aumentou O Nordeste encolheu, o país resvalou Tudo dó, tudo dó, tudo dó Em todo o país repercute o tom de uma nota só Eu vou lá, tá só